Você está ouvindo? Estamos chegando Estamos juntos no canal Clube Destino Estamos chegando já no... Onde é que era? Agora não lembro Sim Chegamos, 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 tem um alvan lá dentro 15 horas e uns quebrados Canal Clube Destino Channel Vai tocar a campainha? Ah, tiraram o container, agora melhorou Veramente, veramente, veramente Veramente, veramente, veramente Guarda o leite Guarda o leite Ah... 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 Mané, ma carne... Ah... 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 Porco Giuda! Ah... Vamos lá. 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 Hoje eu tô suando aqui. Vamos lá. 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 Vai, 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 vai Consegui Caraca Tô suando aqui Sete camisas agora Trinta e seis graus Dá pra passar? Ainda bem que não tem um carro ali Senão ia ficar meio Meio arrochada Do lado aqui tinham as máquinas de As máquinas da geladeira, né? Dos freezer Jogando aqui vaporzão quente Em cima da... Pro lado de cá, né? Ou seja, com a cabina fechada Você torra Cabina aberta Dentro do ar quente Você torra Você vai ter que tirar o carro daí O povo burro da porra E aí E aí O outro saiu Que eu parei por causa da árvore, né? Porque agora Ainda mais que eu coloquei as trombas Agora lá em cima Eu não quero arrancar as trombas De lá, né? Agora tem que tomar cuidado Com as galhas de árvore aí Porque senão Bateu lá, arrancou Pegar uma galha de árvore aí Um pouquinho mais Substanciosa, né? Ela bate ali E as trombas vão pra lá Pra trás Verãozão é bom e tudo, né? Mas já tá me dando a saudadezinha Do friozinho do inverno já O calor que tá dando aí Nos últimos anos aí Não Não é tão normal aqui, não Esse período agora é bom Pra andar de moto e tudo mais, né? Dá pra aproveitar bem Essa semana chegou lá em casa O microfonezinho da câmera, né? Vamos montar na moto de novo lá, hein? Vamos ver se daqui pra final de setembro A gente... Final de setembro não, mas... Digamos antes do começo do inverno, né? Ver se eu consigo ir lá na Itália de novo com ela Se der tudo certo, obviamente Tem um monte de coisa pendente aí pra gente resolver Amanhã vamos lá procurar O pessoal lá do... Que faz a adesivação dos caminhões, né? Pra acabar de fazer os outros dois O outro voo, o último dos voos lá Tá com um problema na... Pra variar, né? Tanto pra variar Caralho Caralho Olha, eu fui falar... Tá vendo? Vai falar mal do voo? Carroa trozou no mato ali, hein? Tá com um problema... Não sei se é no turbo Não sei se é sensor de turbo Não sei que diabo que é Ele não tem... Tá sem força nenhuma, né? Tá completamente sem força Pra subir Tá quinhentos cavalos e tudo mais, né? Mas ele pega uma... Meia subidinha e ele... Peida Não vai nem fudendo Mandei limpar o escapamento dele, né? Catalizador e tudo pra... Garantir e tudo mais Mas não tá bom, não Eu vim fazer a entrega aqui, ó Loginho de material de construção E o reloginho aqui Da turbina dele aqui Você vê que ele só chega até a metade, né? Ela não enche completamente Não tá dando aquele boost Que precisa Vai ter que acabar de adesivar eles lá e... Somente o Scania, né? O Scania é o último que entrou Vou ver se eu mando já fazer logo E talvez o Volvo eu deixe, né? Sei lá 3, o que que quer dizer? Botou o dedo pra fora com 3 O que você quer dizer? Que é 30 milhas? A seta é o dedo pra fora, ó Vem, avisa que é 3 Acho que aqui se fala da velocidade, né? Só que eu tava 25 E aí Acesse o nosso site www.soupil.com.br Bastante coisa pra fazer Vou ter que procurar uma pessoa pra Pra ficar na Fazer uma parte de De logística, né? Porque não Não dá pra mim fazer tudo Não tô conseguindo E quando acumula demais Acaba por fazer mal E eu sou daquela opinião Ou você faz bem ou não faz Quando você tá concentrado Em uma ou duas coisas só Você consegue Dar o seu melhor Você tá concentrado aqui Eu tô concentrado nisso aqui Quando você tá dirigindo, olhando o navegador Olhando aqui o parnel, olhando o rádio Olhando o celular, você tá com várias atenções Então você acaba por fazer mal Uma delas No caso aqui, que é a mais importante de dirigir É a mesma coisa de lá, né? Então como são Eu pedi até uma Eu falo é o muro do choro, né? Eu vou anotando lá Que tem isso, tem aquilo Não sei o que, não sei o que Pagar isso, pagar aquilo Receber isso aqui Procurar isso aqui Eu vou anotando lá Eu vou anotando lá Se inscreva no canal. Então eu vou precisar de uma pessoa, obviamente, tem que procurar inglês, seja inglês ou pelo menos que fala fluentemente o idioma e que eu conheça o trabalho. Porque o trabalho de escritório tem que estar ligando para os clientes. Então, às vezes eu estou ligando aqui, o outro está buzinando aqui do lado, o outro telefone está tocando. Eu já estou com três telefones na mão já. Um, dois, três. O que era o pessoal meu passou a ser da empresa, que é esse. Aí tem esse aqui, que é o lado da Itália. Aqui os contatos lá para fora, lá, tudo que eu fechei lá. Eu preciso de um número italiano. Eu tive que pegar outro, está aqui dentro. E tem o outro aqui que passou a ser o meu pessoal. Que é o número que eu uso no pessoal, que o que era pessoal meu passou a ser da empresa. Porque quando eu estava abrindo a empresa, tudo aquilo que eu precisava fazer, eu tive que dar um número. Então, eu dei o número, obviamente, que era aquilo que eu tinha. Só que aí virou tipo o número da empresa mesmo. E tem dia de noite aí que eu desligo. Final de semana aí, sei lá. Tipo, eu não fico 24 horas nele. Porque se deixar ele 24 horas, 24 horas o povo ligando. Aí, isso aqui já, como eu fiz ele pessoal, né. Peguei outro, o número pessoal. Está até descarregado. Obviamente. Muito bom. O aparente, esses negócios assim, amigos e tudo mais, né. Então. Precisa. Aí, o telefone toca. Opa, pera aí, pera aí, o que é? Ah, inglês. Não, pera aí. Outro toca. Ah, bonjourno. Sono tizio blablabla da azienda italiana. Ih, caralho. Esse aqui é italiano, é da Itália. Oh, bonjourno. Como é que está? Tranquilo, beleza? Está aqui. É, tem o contrato lá. O senhor não mandou o contrato ainda, não sei o que. Ih, caralho. Esqueci. Pera aí. O contrato que eu mandei o contrato. Não, o senhor não mandou o contrato. Caralho, que contrato que eu mandei agora, cara. Eu mandei o contrato para alguém ontem. Ah, foi para fulano. Pera aí, fulano. Pera aí. Não, não foi para o senhor, não. Desculpe que eu vou mandar o contrato para vocês agora aí, para vocês avaliar e tudo mais. É não, senhor Santos. Estamos esperando aí, não sei o que. Oh, a gente está esperando o pagamento, não sei o que lá das coisas. Eu estou te devendo? Ah, o senhor fez o pedido lá das peças para o caminhão? Eu fiz? Não estou lembrado, não. Toca mais um de novo. Ai, estou com dor no cu. Não posso trabalhar hoje, não. Passa uma pomada no cu, caralho. Vai trabalhar, porra? É foda, viu? O negócio nem é brinquedo, não é? Está ruim, mas está bom. Obviamente quando você compra um caminhão, é uma boca só, tem sempre os mesmos problemas. Obviamente, mas é uma boca só. Quando começa a ser dois, três, quatro, são quatro problemas. E cada um desses tem as suas ramificações. Talvez um caminhão ter um motorista top, tudo mais aqui, tudo mais lá. Tipo, eu tenho, graças a Deus. E o pessoal que trabalha comigo é 100%. O pessoal que colabora com a gente é topzera. Mas não deixa de, oh, tem um negócio de debru, tem uma espia aqui, tem um pneu ali, tem não sei o que. Tem uma revisão, tem uma inspeção, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Tem a taxa, tem a porra do emotivo, tem não sei mais o que. Tem, oh, você lembrou de tirar esse, colocou aquilo. Ai, já lá no outro caminhão tem as mesmas coisas, mas talvez o outro caminhão vai ter mais um tipo de outra coisinha que você tem que estar tomando cuidado. Ou seja, é como uma aranha que vai fazendo a telha ali em volta ali, então ela vai abrindo, vai ramificando pra lá. Ai você tem que estar lembrando de tudo. Normalmente uma só você ainda consegue segurar, mas dois já começam, já vai com as duas mãos aqui, né? Um puxa pra lá, outro puxa pra cá, né? Três já, quatro. Conforme vai aumentando vai... Que agora que é a parte mais complicada, né? Tipo, não é difícil você crescer. Esse foi até o Dave mesmo que falou, né? Difícil é se manter, né? Porque você chega a um ponto que você tem que ter uma estrutura pra segurar a onda, né? Pra, né? Aí você vai, né? Tipo, você vai. Você começa, você vai. Só que chega uma hora que a engrenagem vai dar uma travada, né? Porque aí é a hora do cara meter o louco mesmo, né? Tipo, eu já fui carudão mesmo. Vamos meter caminhando sua porra aí, né? Vambora. Vamos que vamos. Depois na música vamos dançar. Só que agora eu tô naquela parte que o CD tá ali, ó. En, 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 en. Quando ele trava na música ali, né? Ou seja, tem que, agora, tipo assim, tem que estruturar bem, né? Pra não, pra não deixar a barraca cair, né? Requer muita decisão, requer muita atenção, requer... É muita coisa. Ter caminhão, ter muito caminhão não é um problema. O problema é você ter estrutura e cabeça pra segurar tudo. Realmente, se for pegar pessoas, você tem que ter um... Uma parte de trabalho legal, né? Que traga um rendimento top. Pra você ter estrutura, pra montar a estrutura que precisa. Olha, gente, se for colocar uma, duas pessoas no escritório. Uma pra fazer a parte de cliente, né? Logística ali, pra pegar os trabalhos e tudo mais. O outro pra distribuir pros motoristas, pra ficar segurando aquilo ali. Mais uma que tem a parte ali de administrativa, que é fatura, isso, é aquilo, é taxa, é meu ovo, é... É essa porra toda aí, né? Então, assim, gera custos, né? A fonte de renda é a mesma. Ela é a mesma. É isso aqui rodando. Mas, por de trás ali, vai ter aqueles vários gastos, né? Então, tem que encaixar isso aqui no jeito top que cubra, né? A parte de trás também, senão, pouco tempo tá ferrado, né? Vai fazer as contas, vai ser, ah, não tá sobrando. Já, às vezes, fazendo normal, de boa, sozinho, sempre tem meios que não sobra. Os meios que começam a chegar o VAT aí, que chega isso, chega aquilo, chega... Que qualquer caminhão, qualquer Volvo, começa a dar qualquer pitil lá e tudo mais, você começa... É... É foda, é foda, o bagulho é foda. O bagulho é louco. Fácil, não. Eu não sei por que esse navegador mandou por aqui, não, hein? O bagulho é foda, que chega, ele está bem. O bagulho é foda, que é rosa. O bagulho é foda, que é rosa, deve ser... É cara, tinha que sair dali atrás ali. Porra, vai tomar no cu o navegador. A fazenda fez eu fazer o giro mais comprido. É isso aí, bate-bapo pra vocês, beijo na bunda acampada. Agora se eu me virar aqui pra sair dessa merda aqui, agora se não eu vou fazer muito que não. E o preço é o mesmo, pode não. A 272, tem que pegar essa aqui pra roxa. Fumou!